Lá, lá, lá... Confiadamente, esperei, confiadamente, esperei, esperei pelo Senhor. O Senhor se inclinou, entendeu a minha dor. Acalmou meu coração, Deus tirou cuidadosamente, Deus tirou cuidadosamente, Deus tirou o meu pé do lamaçal. O Senhor se inclinou, entendeu a minha dor, libertou meu coração. O Senhor, hoje e para sempre, já nos deu novo hino de louvor. O Senhor se inclinou, escutou a minha voz, alegrou meu coração. Lá na cruz decididamente, lá na cruz decididamente. Nos amou, os pecados perdoou. O Senhor se inclinou, entendeu a nossa dor. O Senhor se inclinou, o Senhor se inclinou, entendeu a nossa dor. Os pecados perdoou. O Senhor ressuscitou. O Senhor se inclinou, entendeu a nossa dor. O Senhor se inclinou, entendeu a nossa dor.